Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. STJ reconhece legitimidade de associação para exigir que a rede de lanchonetes Subway informe se produtos contém glúten. Na reportagem especial vamos falar sobre os tipos de guarda. Você vai conhecer todos os tipos de guarda previstos na legislação e qual é o mais adequado para garantir o bem-estar da criança. E ainda, ministros decidem que dependentes de preso em regime domiciliar têm direito a receber auxílio-reclusão. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos o STJ Notícias com uma boa notícia para os celíacos. É que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de uma associação para exigir que a rede de lanchonetes Subway informe se os produtos vendidos contém ou não glúten. Ele está presente na mesa da maioria dos brasileiros. Pão, macarrão, bolo, bolacha. O glúten é uma proteína encontrada nos grãos como trigo, cevada e centeio. Mas as pessoas celíacas ou com algum tipo de sensibilidade a ele devem ficar atentas, pois o consumo pode ser prejudicial. Os pacientes, quando consomem esses alimentos com glúten, eles podem ter dermatite, que é uma alergia na pele, podem ter problemas intestinais, incluindo flatulência, que são gases, ou constipação ou diarreia. Em cada paciente, o consumo de glúten vai gerar um sintoma diferente. Pode, inclusive, gerar fechamento de glote em alguns pacientes. A Lei Federal 10.674 determina que os produtos industrializados indiquem no rótulo se há ou não glúten no alimento. Pensando em ampliar o acesso à informação, a Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores de Planos de Saúde propôs uma ação na Justiça contra a rede de sanduíche Subway para obrigar a empresa de alimentos a informar se os produtos comercializados contém ou não glúten. A informação deveria estar nas etiquetas, rótulos e materiais de divulgação. Mas o processo foi extinto pelo juiz de primeira instância, que entendeu que a associação não preenche os requisitos para mover a ação e ainda que não havia relação temática entre a finalidade da entidade e o pedido contra a rede de sanduíches. O caso foi para o STJ, onde o relator da ação, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu o interesse social da ação e também a legitimidade da associação no processo. De acordo com o ministro, a legislação e a jurisprudência admitem a dispensa do requisito da pré-constituição anual quando o objetivo é de irrelevante interesse público, como é o caso. Por unanimidade, a quarta turma do STJ reconheceu a legitimidade da Abracom para propor a ação. Imagine a seguinte situação, um casal se separa, aí um deles tem que sair do imóvel que pertence ao casal e procurar outro lugar para morar. Normal, né? Mas para os ministros do STJ, o cônjuge que usufrui exclusivamente do imóvel deve pagar aluguel para o outro, até que a partilha do bem seja feita. O caso analisado é de uma mulher que ao se separar do marido, resolveu continuar no imóvel do casal, sobre o argumento de que a partilha do bem ainda não havia sido feita. O ex-marido que saiu de casa resolveu exigir na justiça indenização pela ocupação do imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a mulher deveria pagar aluguéis ao ex-marido por se beneficiar exclusivamente do bem comum, conforme perícia realizada que apurou o valor da locação. A mulher recorreu e o caso veio parar no STJ. A ministra Nancy Andriga, relatora do processo, destacou que a jurisprudência do tribunal é bem clara e não deixa dúvida sobre a obrigação da ex-companheira ao decidir continuar morar no apartamento, que é um bem comum, mesmo antes da partilha. A ministra disse ainda que negar o pedido de indenização caracterizaria enriquecimento ilícito por parte de quem continua a morar no imóvel. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um homem com mais de 60 anos de idade deve dividir o prêmio de loteria com a ex-companheira. Já os demais bens do casal só devem ser partilhados se ficar comprovado que houve esforço comum para a aquisição. O caso analisado envolve uma família de Santa Catarina. O juiz de primeira instância havia determinado a partilha dos bens, mas deixou de dividir o prêmio da loteria por entender que não é possível comprovar que o valor recebido tenha sido fruto de esforço mútuo. O Tribunal de Justiça catarinense determinou tanto a partilha do prêmio como também de todos os bens adquiridos durante a convivência do casal. A comprovação do esforço comum foi considerada desnecessária porque a convivência já seria prova de cooperação dos cônjuges. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que a ex-companheira só receba parte dos bens adquiridos durante a união estável desde que fique comprovado o esforço em comum. Quanto ao prêmio de loteria, o relator considerou que a partilha do valor não ofende a proteção que a legislação confere a quem tem mais de 60 anos, já que os ganhos aconteceram durante a união. Por isso, não há que se falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativa. Será que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado nas relações envolvendo o condomínio? Esse é o tema do Momento do Consumidor da Semana e você confere nos intervalos da Rádio Justiça. No STJ Entrevista, um especialista tira dúvidas sobre licença maternidade. Além disso, você confere as principais decisões dos ministros aqui do STJ. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre os tipos de guarda. Eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o STJ Notícias. O divórcio é quase sempre um processo delicado e doloroso para um casal. E quando tem filhos, as coisas nem sempre se resolvem facilmente. Durante a separação, uma das questões que provoca ainda mais desentendimentos é a definição sobre a guarda das crianças. A justiça tende a sempre observar o melhor interesse da criança. Desde 2015, a guarda e a criação das crianças devem ficar a cargo do pai e da mãe, de forma conjunta. Salvo algumas exceções, os pais devem dividir as responsabilidades, os deveres e os direitos relacionados à educação e cuidados com os filhos. Aqui no estúdio, a advogada Maria Cláudia Azevedo de Araújo vai responder as dúvidas sobre o assunto recebidas por meio das redes sociais do STJ. Cláudia, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. É um prazer estar com vocês novamente. Olha, antes da gente responder as perguntas dos internautas, as dúvidas dos telespectadores, eu convido você e a você aí do outro lado a acompanhar uma reportagem especial sobre esse tema. Vamos ver? Vamos. Ninguém se casa pensando em separação. Pelo menos não deveria. No entanto, divórcios acontecem. Depois de 12 anos, Tatiana e Sandro deixaram de ser um casal. Passaram a fazer parte das estatísticas dos divorciados. Mais de 320 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Foi aí que eles estipularam a guarda compartilhada da Amanda, do Henrique e do Marcelo. No início, de forma alternada, o que não deu muito certo. Nós estipulamos um modelo em que era mais picado. Eles ficavam poucos dias comigo, poucos dias com a outra. Tinha uma alternância muito grande. Eu falei pro papai que eu tava cansada e ele perguntou o que eu achava melhor. Aí eu disse que seria mais fácil passar uma semana na casa de cada um porque a gente não ia esquecer mais as coisas ou pelo menos ia diminuir a frequência com que a gente ia esquecer as coisas. E aí começamos e foi ficando, e foi ficando legal. E é o modelo que a gente usa até hoje. E se manteve assim, mesmo com a chegada do Marcos, o atual marido da Tatiana. A gente pensou em como juntar todos eles de uma forma harmônica, né? Que eles pudessem conviver tranquilamente. Então pra gente foi tranquilo, né? Porque desde sempre a gente quis montar esse ambiente de paz, assim, pra todo mundo. Eles se adaptaram extremamente rápido, extremamente rápido. E, inclusive, nas escolas, a gente, quando é chamado pra uma reunião de pais e professores, vamos os três sempre. A família faz parte de um grupo que cresceu muito nos últimos anos. Dados do IBGE mostram que em 30 anos, mais que dobrou o número de casais que no divórcio optaram pela guarda compartilhada. Subiu de 3,5% em 1984 para 7,5% em 2014. Um ano depois, quando esse tipo de guarda passou a ser regra em casos de divórcio, o número saltou para 12,9%. De acordo com este advogado, especialista em direito de família, o fato de a lei da guarda compartilhada existir não é sempre predominante na decisão do juiz. O juiz vai ver a possibilidade de cada um dos genitores de exercer essa guarda, seja de modo unilateral ou compartilhado, mas ele levará em consideração fundamentalmente o que melhor se apresentará pra criança. É um interesse dela que deve ser um bem jurídico maior tutelado. Neste ponto, o texto da lei é claro. O tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com o pai e a mãe. Mas isso não quer dizer que os filhos vão passar um dia em cada casa, como na convivência alternada. Mas sim que a frequência com a qual visitam um ou outro deverá ser bem maior. Vale lembrar que a guarda compartilhada não é um direito de participar da vida do filho ou da filha. É um dever. Ou seja, além de dividir as responsabilidades financeiras, significa, entre outras coisas, levar a criança ao médico, fazer as lições de casa e ir em reuniões na escola. Por exemplo, por ter a guarda compartilhada, a Tatiana só pode mudar os filhos de escola se o Sandro concordar. Autorização que, na prática, não precisa acontecer para a Maria Clara e para o Pedro, filhos de Lourenço. Desde 2003, o pai tem a guarda unilateral deles. Mesmo com um clima de paz com a ex-mulher, Lourenço deixou essa regra clara na frente do juiz. Na separação, foi uma opção. Eu tentei, lutei para que, sem ter briga, mas que eu ficasse com eles por causa das facilidades e da condição financeira na época, né? Então, eles ficaram comigo. Mas nunca teve muito atrito em relação às visitas, tanto dela quanto a minha. Não senti muito, muito por conta da boa relação que minha mãe tinha aqui em casa, ela entrava como se fosse daqui e meu pai também entrava lá na casa da minha vó de lá, né? Como se fosse de lá também. Então, era tudo muito entre família, não senti muito. E esse é o posicionamento familiar que o Superior Tribunal de Justiça estabelece na jurisprudência. Os ministros entendem que a guarda unilateral não impede a aplicação do direito de visitas em prol dos filhos. Ao analisar um recurso na terceira turma sobre o tema, o ministro Vilas Boascoeva destacou que o fato de os pais litigarem demasiadamente sem facilitar a comunicação interpessoal por mera falta de vontade não deve impedir o direito de visitas do pai, que deve ser pleno por quanto quinzenal. A guarda compartilhada foi consolidada no STJ antes mesmo de virar lei em 2014. A ministra Nancy Andrigues já declarou que a lei visou quebrar a monoparentalidade na criação dos filhos, que gera, segundo a ministra, a figura do pai de domingo. Pois é, Cláudia, nós vimos aí que a decisão do juiz sempre vai ser pensando no melhor para a criança, né? Isso, tem que ser o melhor para a criança, porque nós adultos somos muito egoístas, principalmente quando existe um litígio. Então eu acho que a criança tem que ser considerada aí como o melhor bem, quem vai receber esse afeto, quem vai receber esse carinho. Os pais têm que se adequar, determinados momentos ficam mais, determinados ficam menos, mas tem que atender o melhor interesse da criança. Olha, várias pessoas mandaram mensagens aí nas redes sociais e também no WhatsApp, expondo algumas situações, e nós selecionamos algumas, vamos ver a primeira, é do Fernando Inocêncio, ele explica o seguinte, diz o seguinte, a mãe do meu filho me proibiu de passear com ele, porque eu disse a ela que entraria com pedido de guarda compartilhada. A mesma alega que tem medo de que eu venha a sequestrar meu filho. Ela tem direito de fazer isso caso eu queira passear com ele, e ela outra vez impedir, eu posso buscar ajuda policial para que eu possa passear com ele aí, com o filho? Primeiro, essa guarda foi regulamentada na justiça? Que tipo de guarda? Existe uma regulamentação de convivência? Porque eu só posso ir à polícia se eu tiver algum documento do juiz, uma decisão homologada em juízo, e dizer assim, olha, ela não está deixando eu fazer aquilo, ela está me proibindo de um direito que foi acordado, então eu posso ir na polícia. Sem esse documento, a polícia vai falar, não posso fazer nada, porque quem tem a guarda é sua esposa e tal, vão explicar desse jeito. Temos mais situações, vamos ver? O que acontece é o seguinte, quando é estipulada uma pensão alimentícia, existem ritos para a gente fazer cumprir essa decisão, ou rito da prisão, ou rito da penhora e tal. O juiz, às vezes, pode suspender ou diminuir essa pensão, num caso do pai ou da mãe estar desempregado, de acontecer alguma coisa, de parcelar, depende de cada caso. Mas a pensão alimentícia é dos filhos, então eles precisam disso para sobrevivência. Então eles precisam, sim, às vezes mais, às vezes menos, mas o juiz não nega o cumprimento da pensão. Próxima pergunta, questão, situação, segue aí nessa questão de pensão. É do Ricardo. Gostaria de saber como fica a questão relativa aos alimentos na guarda compartilhada, onde a filha tem uma alternância de lares, e ambos os pais já têm gastos com alimentação, hospedagem, vestuário e lazer. Nesse caso, não seria justo que os pais dividissem apenas as obrigações indivisíveis, como escola, atividades extracurriculares, plano de saúde? É lógico que se você ficar 15 dias com o filho e a mãe ficar 15 dias com os filhos, vai diminuir isso daí na parte de alimentação, talvez na parte de transporte, mas as crianças vão continuar tendo gastos, elas vão vestir do mesmo jeito, elas vão estudar do mesmo jeito, elas vão precisar de medicamentos do mesmo jeito, elas vão precisar de um plano de saúde do mesmo jeito, vão precisar de muitas outras coisas. O que a gente costuma fazer, se os pais têm a mesma capacidade, é a gente colocar as coisas fixas, como ele falou, o colégio, o plano de saúde, essas coisas, vamos dividir, e quando eu estiver gozando de férias, por exemplo, comigo, eu vou arcar com as despesas de férias. Quando estiver com você, você vai arcar com as despesas de férias. Então, tem que ser analisado todo um contexto, mas nunca deixar de pagar a pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia não é nem para o pai nem para a mãe. A pensão alimentícia é para os filhos. Nem que essa pensão seja paga in natura, que a gente fala, não dá o dinheiro, mas assim, eu divido com você, eu pago colégio, você paga academia, eu pago não sei o quê, você paga outra coisa. Então, sempre tem que ter um rateio dentro das capacidades, das partes, aí eu estou dizendo, às vezes um paga um pouco mais, um pouco menos, por causa da condição econômica que ele tem, mas sempre tem que pagar. Vamos para mais uma pergunta? A pergunta é do Fernando. Nos casos de implementação de guarda, tanto na compartilhada como na unilateral, é obrigatória a fixação da cidade que será considerada como base de moradia do menor, o município que melhor atende os interesses do filho? A gente faz o seguinte, a gente geralmente coloca o lar de referência, ou do pai ou da mãe. Claro que se por motivo de trabalho, alguma coisa acontecer, precisar mudar, essa criança vai pedir autorização para o pai, e caso o pai não concorde, ele vai argumentar com o juiz, vai dizer, olha, eu não quero que a criança mude de cidade, porque ele já está adaptada, ele tem um problema de dislexia, o colégio é o melhor que atende, ou ele tem um problema assim, os familiares estão aqui, vai mudar para um país, que não conhece ninguém, não conhece a língua, tudo tem que ver o que é melhor para a criança, mas não é obrigatório colocar qual é o município, qual é o estado, ou é obrigatório colocar qual é o lar de referência, se é o lar de referência da mãe ou o lar de referência do pai que a criança vai residir. Nossa próxima questão é da Marina Duarte, lá de Vitória, ela mandou pelo WhatsApp, qual a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada. A guarda compartilhada, como eu já te expliquei, é aquele que os pais dividem os direitos, obrigações, dividem um pouco do tempo, tentando ser o máximo dividido entre os dois, a guarda compartilhada, e a guarda alternada fica um pouco com um, um pouco com outro, um pouco com um, um pouco com outro, então é diferente, ela não tem a mesma conotação, e tanto que essa guarda alternada, ela é pouco utilizada, essa guarda alternada, ela tem que ser muito bem analisada, e o juiz, ele sabendo de tudo isso, ele vai ver o que é melhor para a criança. Última pergunta que selecionamos, volta naquela questão da pensão, vamos ver, é do Anônimo, na verdade não quis colocar o nome aí, ele é daqui de Brasília, mandou pelo WhatsApp, tem uma filha de 11 meses, o meu ex-marido paga pensão para um outro filho do primeiro relacionamento, e nisso ele paga um certo valor para esse filho, e para a minha filha, ele não paga nem a metade do que paga para o outro. Se eu entrar na justiça, corro o risco de diminuir o valor? Diminuir não vai, no máximo que vai acontecer é que parar com o valor do outro irmão. Vale a pena lá procurar um advogado, fazer uma planilha dos gastos desse bebê de 11 meses, ver quanto que o pai da criança ganha, ver quanto ele está pagando para outra criança, para a gente fazer uma média, aí a gente faz uma média, se ele paga 10% para um, ele vai pagar 10% para o outro, se ele paga, vamos supor, 30% para o outro, não vai conseguir chegar nos 30%, mas aí a gente faz uma conta, vê como é que vai ser feito, o juiz vai estipular, até uma determinada idade paga tanto, depois paga outro valor, tudo isso tem que ser analisado em um contexto. Direito não é matemática 1 mais 1 igual a 2, tem que analisar cada caso. É isso, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje nessa Jota Notícias. Muito obrigado, viu? Por nada, querido. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre auxílio reclusão. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre auxílio-reclusão. Aquele benefício concedido aos dependentes dos presos. É que o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que concedeu auxílio-reclusão a familiares de preso que passou a cumprir a pena em regime domiciliar. O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes do preso que se enquadra na qualidade de segurado durante o período de reclusão. Este advogado e professor de direito previdenciário explica que para a concessão do benefício é necessário cumprir alguns requisitos. Tem que ter qualidade de segurado da Previdência Social, tinha que estar trabalhando, efetuando contribuições. Um número mínimo de contribuições de 12, contribuições mensais. E aí sim ele passaria a ter direito a deixar aos seus dependentes esse benefício. Caso ele não tenha cumprido, o benefício não pode ser deferido. De acordo com a legislação, o benefício tem duração variável. E é encerrado caso o segurado seja posto em liberdade, fuja da prisão ou passa a cumprir pena em regime aberto. Mas um caso envolvendo o INSS, quatro dependentes de um homem que passou a cumprir a pena em regime domiciliar, foi parar na Justiça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu à família do preso o direito a continuar recebendo auxílio-reclusão. O INSS recorreu ao STJ, onde defendeu que o benefício só deve ser pago durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão, sob regime fechado ou semiaberto. O INSS queria o desconto do benefício a partir da data em que foi concedida a prisão domiciliar. Mas para o relator da ação no STJ, ministro Gurgel de Faria, o pedido contrariava a própria instrução normativa do órgão. O benefício em si era devido porque a razão primária do auxílio-reclusão é garantir aos dependentes do preso a manutenção da vida, enquanto aquele não pode trabalhar e sustentar a sua própria família. E ele não pode. Mesmo em prisão domiciliar, o preso é impedido de trabalhar e, obviamente, de sustentar a sua família. Em decisão unânime, a primeira turma do STJ reconheceu o direito pré-existente do auxílio-reclusão aos dependentes de preso em regime domiciliar e, por isso, negou o recurso especial do INSS. O combate à corrupção foi tema de um seminário promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e a Fundação Getúlio Vargas. Ministros, magistrados, servidores e estudantes de direito participaram do evento. Em tempos onde deputados, autoridades e grandes executivos estão sendo alvos de investigações por desvio de dinheiro público, a corrupção tornou-se um dos assuntos mais comentados nos últimos anos. E o seminário Programas de Compliance debateu esse tema e abordou a importância da honestidade nas instituições. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, fez a abertura do seminário e enfatizou que a corrupção é um câncer na sociedade. Disse pouco mais de um ano no meu discurso de posse e volto a repetir, A corrupção é um câncer que compromete a sobrevivência e o desenvolvimento do país. Estamos pagando preço com prejuízos financeiros e econômicos de altíssimo monte. O que não podemos fazer é perder a oportunidade de aprender com os erros. Para o ministro Vilas Boscoeva, um dos coordenadores científicos do evento, a justiça tem um papel importante contra a corrupção e é preciso discutir medidas para combatê-la. Preciso também que haja programas de autorregulação, que as empresas tenham programas próprios de cumprimento de normas, que previnam os riscos do descumprimento do direito. E isso tem acontecido com cada vez maior importância no mundo todo. Compliance significa seguir as leis e regulamentos internos e externos de uma empresa. Os programas de compliance foram criados para cumprir normas e evitar que as instituições recebam multas, restrições legais e punições judiciais. Compliance é exatamente hoje a maior preocupação de empresas, empresas privadas, empresas públicas. Esses programas todos que vão ser expostos são formas de combate à corrupção, prevenção de trabalho contratual limpo, transparente, atuação transparente da administração pública. Quando a gente fala de compliance, a gente fala de algo que envolve a mudança da cultura das instituições, tanto as públicas como as privadas. Ou seja, parte-se da premissa de que o cumprimento da legalidade não pode ocorrer apenas por essa lógica de sanções, de punições. Tem que haver também uma reforma interna por parte dos agentes públicos e privados para que possam ajustar os seus procedimentos em cumprimento da legalidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, falou que apesar do Brasil viver um cenário caótico, para ele, o país está passando por um avanço. Poucos países no mundo tiveram a coragem e a determinação para enfrentar um problema profundo e sistêmico, como a corrupção se tornou no Brasil, como nós temos feito. Portanto, eu acho que é impossível não sentir vergonha pelo que está acontecendo. Mas é impossível não ficar orgulhoso por um país estar nesse processo relevante de tentar se refundar e superar essas velhas estruturas que não tinham como ativos relevantes a honestidade e a integridade. O Superior Tribunal da Justiça manteve a prisão preventiva de sete vereadores da Câmara Municipal de Itarema, no Ceará. Eles são acusados de desviar dinheiro público mediante a contratação de servidores fantasmas. Segundo o relator ministro Nefe Cordeiro, as prisões tiveram fundamentação concreta baseada na periculosidade dos acusados, nas denúncias de intimidação de testemunhas e de interferência na produção de provas. Para uma vereadora mãe de filhos menores, os ministros concederam a prisão domiciliar. A quarta turma do Superior Tribunal da Justiça decidiu que a Petrobras Distribuidora não pode cobrar multa por descumprimento de contrato que foi tolerado durante anos. O acordo previa uma quantidade mínima mensal de compra e venda de combustível, mas por seis anos o posto não atingiu a meta mínima mensal. Para o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, a tolerância passiva da Petrobras com o descumprimento da cláusula durante a vigência do contrato impede a exigência retroativa do direito não exercido. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!